Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Chega de Apanhar e eu sou o Sifu Silva Junior. Quero convidar você a conhecer a minha forma de vida, minhas artes marciais, a minha escola, meus alunos, meu universo de treinamento e tudo que o universo fitness e da boa forma física pode oferecer para uma pessoa que aprende a descobrir que seu corpo é uma das melhores ferramentas que existem no universo. Venha comigo, vamos descobrir até onde você pode chegar. E juntos vamos descobrir o universo que a sua mente e seu corpo podem alcançar. Ao longo de mais de 30 anos de treinamento, ao longo de muitas experiências de sucessos, derrotas, lutas onde eu venci, onde eu perdi, onde eu bati, onde me bateram, onde eu quebrei e fui quebrado, eu venho descobrindo que muitas vezes os novos mestres, os novos professores que têm surgido, muitas vezes faz você parecer que você não é nada. Eu iniciei nas artes marciais, ainda garoto, no Karate Shorin Ryu, vou treinar até os meus 17 anos e depois eu vou para Rondônia. Em Rondônia eu vou treinar o estilo Shotokan, após ser atingido por uma arte marcial até então desconhecida para mim, chamado Wing Chun, eu vou sair perdido rodando por várias escolas e vou treinar vários estilos de artes marciais. Eu disse treinar, não me formar. Então eu vou treinar Taekwondo, Karate, Aikido, Judo, Jiu Jitsu, Kendo e vários outros estilos de artes marciais. Eu disse treinar, se formar, se tornar um professor, é outros 500, são outros 500, é outro assunto. O simples fato de você ter treinado qualquer estilo, qualquer tipo de arte marcial, não lhe dá o direito de dizer que você é um perito, um especialista, ou mesmo que você seja o representante natural dessa arte marcial. Isso é inadmissível. Isso é igual uma pessoa que aprende um pouco de arte marcial, ou que vê na academia os alunos se cumprimentando os, e quer chegar no Japão e cumprimentar um japonês os. E isso é a maior falta de educação no Japão, seria uma grosseria. No Kitangeski Assunto, depois de muitos anos, eu vou conseguir me formar em Wintun Taoshuan, e depois de me formar nesse estilo, eu começo a desenhar, eu começo a criar a minha versão de defesa pessoal paramilitar, as hate fighters artes marciais. O objetivo era ser um curso tático. Para isso, eu fiz muitos, muitos cursos táticos, com o Kati, com o Bop, com a Suat, cursos de rapel tático, resgate na selva, negociação de reféns, e uma série de treinamentos com armamento de fogo, ao estilo ações táticas, tá ok? A minha própria visão de arte marcial vai ficar com muita coisa da imobilização tática do Kati. Tantos anos de treinamentos estão aqui no canal, em outros vídeos aí, minhas certificações, certificados, comprovantes, diplomas, e todas essas coisas que as pessoas julgam importante. Francamente, pessoal, falando francamente para vocês, tantas formações, tantas experiências de lutas e de treinamentos e cursos táticos para operacionais, sem falar da minha profissão que eu não posso mencionar aqui, acaba se tornando um nada, diante dos fantásticos mestres que aparecem na internet, e que vem surgindo na mídia. Eles fazem coisas tão fantásticas, como tomar armamento sem encostar na pessoa, como jogar a pessoa, arremessar a pessoa longe, sem colocar a mão, saltar de alturas incríveis, quebrar tijolos, entortar barra de aço, andar por cima de bambu, os caras fazem tantas coisas que fazem você que treina, parecer que a sua técnica não é nada, ou simplesmente é apenas um movimento ultrapassado. Professores que vencem o oponente, ou que arremessam o aluno longe, e que fazem coisas espetaculares, têm suas visualizações em torno de um milhão de visualizações, os caras são fantásticos na internet, eles são adorados, eles passam a ser adorados. E muitas vezes, muitas vezes você que guarda a tradição, que treinou com a tradição, que treinou com toda a etiqueta, guardando os segredos da etiqueta, do código de honra do seu dojo, dojo-kun, em alguns estilos, ruteno, kung fu, você passa a ser um zen game, pessoal. Você não é nada, diante desses super mestres. Mas eu percebo que as pessoas querem isso mesmo, querem isso, querem isso de verdade. Não, não, não. Me dizem-me, não é necessário. O que você disse? O que você disse? Red? O que você disse? Não, não, não não, não é? Não, 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 não é? O que você disse? O que você disse? Não, 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 não. 50 anos, eu estou lá no Brasil. Não sei não, mas que eu estou aqui no Brasil. Você disse que você disse que era brasileiro. Eu desconfio que aquele sentimento infantil, aquela parte fantástica, que a pessoa realmente quer, que o Kill Bill exista, que os Vandames existam, que os Steve Segal existam. Na vida real, estou dizendo que existem esses movimentos, essas façanhas aqui no nosso dia a dia, na nossa existência. E as pessoas não conseguem perceber, muitas vezes, que o que importa não é um dojo fantástico, maravilhoso, roupas magníficas, ou um cara que anda correndo pelo teto fazendo façanhas de voar e tirar raio pelos olhos, que realmente interessa. Essas vezes, muitas vezes, uma técnica simples realmente seria necessária para você se dar bem em qualquer desavença na rua, no meio da rua, ou até mesmo no teatro de operações. Por fim, sem mais delongas, então eu inicio aqui o treinamento de hoje, na qual o meu aluno vai iniciar com um aparelho, que é um jong de lapisal, um jong de puxada, onde ele vai fazer alguns movimentos que ele tem que catar o braço do inimigo, puxar para o centro e atingi-lo com um soco, com um chute, nós faremos, a partir daí, algumas manobras e eu estarei comentando as movimentações. E por fim, a título da nossa aula de hoje, mestres fantásticos e fantasiosos, toquei para vocês a versão dos mais poderosos mestres, para que vocês julguem se esses superpoderes representam, de alguma forma, algum dos estilos que eles, supostamente, dizem representar. Então, vamos à aula. Bem, o que você começa a assistir agora, é uma movimentação chamada Tansal, onde o meu aluno passa de um lado para o outro, já defendendo e batendo, toquei simultaneamente, com o objetivo de puxar sempre o braço do seu oponente para baixo. Isso no Bintun, nós chamamos de Lapsal, puxada de braço. Então, você vai observar que este boneco foi criado para que ele puxe o inimigo para o centro, no caso aqui, o centro dele. Ele sempre vai terminar puxando o inimigo para o centro dele, o que vai gerar isso que você está vendo aí agora. Eu jogo meu soco de um lado para o outro em vários ângulos, tá ok? Até que eu consiga provocar total confusão na mente dele e veja a brecha certa onde eu vou finalizar, a ponto dele sentar no chão com a cacetada, tá ok? Com as costas da minha mão, com a palma, com as costas. Tá vendo aqui, ó? Pega o elemento, ó. Bem, aí eu inicio o treinamento de palma de ferro, tá ok? Que fortalece palma das mãos, costas das mãos, soco e pontas de dedo. O objetivo é que essa palma da mão fique tão afiada, tão precisa, que provoque aí o afundamento nasal, tá ok? O treinamento de palma de ferro original é um dos treinamentos mais duros que existe nos verdadeiros estilos de Kung Fu aí, que praticam aí o calejamento, né, do corpo, tá, da palma da mão, dos cotovelos, do joelho, da canela e dos punhos e mãos, tá ok? Então, é um treinamento duríssimo, onde geralmente, realmente, os alunos que praticavam esse sistema de treinamento saiam lesionados, tá ok? Então, é um treinamento aí já esquecido, abandonado, claro, em academia não poderia fazer isso, mas no dojo, tá ok? Os alunos são treinados aí da forma antiga, tá ok? Os que deixam, realmente, os guerreiros muito violentos e a ponto de resolver qualquer tipo de situação na rua. Um indivíduo treinado dessa maneira é capaz de resolver qualquer situação no meio da rua ou de distúrbio urbano, tá ok? E ele está preparado, realmente, para resolver qualquer situação e colocar qualquer emelhante fora de combate e tal, tá ok? Qualquer indivíduo aí, realmente, é a ponto de poder até tirar a vida da pessoa, porque esse afundamento nasal aí, ele provoca um grande estrago no inimigo. O aluno vai repetir tantas vezes essa movimentação no objetivo, que ele vai fazer sem ver. Basta apenas um simples toque no braço dele e ele já vai ter resolvido a situação, tá ok? Na hora do combate, você deve observar que o movimento vem através de fintas, vários golpes falsos, tá ok? Com o objetivo de aprisionar o braço dele e afundar o nariz, tá ok? Olha lá, ó. Ele vem me atacar por baixo, tá ok? Eu jogo uma poção de golpe com a intenção de iludir, tá ok? Ainda vou chutar, meio chute para enganar, ó, semicircular, mas não é para fazer nada esse chute. O objetivo unicamente é o que você vai ver aí agora. Pegar o braço dele, tá ok? Olha lá. Peguei o braço, tá bom? Quando eu senti que estava seguro, eu provoco aí o afundamento nasal, puxando o braço e empurrando o nariz, tá ok? Vai no cérebro. Ou iniciar-se em combate sem nenhuma base pré-estabelecida, simplesmente porque alguém disse que é apanhando que se aprende a lutar. E quando na realidade você deveria ter um fundamento para isso acontecer. Então, eu acredito que esta aula de hoje vai servir para que você entenda que muitas vezes a realidade está no simplificado do que no fantasioso. O que eu estou explicando para o combatente agora é que a guarda dele era totalmente fantasiosa. Uma guarda aprendida pela internet, onde as mãos ficavam totalmente coladas no rosto, tá ok? Onde todos os golpes estavam atravessando com facilidade. Então, eu passo a demonstrar para ele as formas que ele pode utilizar corretamente a guarda, tá ok? Que é da forma ortodoxica, que não possui nem por um momento a mão colada no rosto. A base de duas linhas que você começa a observar agora aí, tá ok? E o estilo aí, jitquendo, tá ok? Que é o pé de gato formado na parte de trás, tá ok? Com a perna de apoio de trás, tá ok? E a guarda pode também ser no formato ortodoxica, porém, no estilo aí, jitquendo, tá ok? Nunca colando as mãos no rosto. A aplicação nessa guarda não podia ser outra. Muita velocidade, tá ok? Mobilidade para todos os lados, tá ok? Observe que eu faço a defesa. Gançal e saio atrás de suas costas. Batendo por várias vezes ali na sua nuca. Nunca um soco só, vários. E aí eu dou um pisão do boneco de madeira, do mundong, tá ok? Eu dou um pisão nele, tá? Um zinguirque, bem na junta das pernas, tá ok? Da parte de trás das pernas. Bom, nesse quadro, tá ok? Eu vou fazer a mesma saída. Observa só, ele vai me chutar um chute reto. Eu tirei com o gançal. Saí nas costas dele, batendo na nuca. Puxo pela roupa, pisando o chute do mundong nas pernas dele, na parte das juntas de trás. Só que qualquer espasmo, qualquer movimento, qualquer piscar de olhos, qualquer movimento em falso que ele faça, Eu bato no pescoço, tá ok? E no rosto dele, rajadas de golpe, tá ok? Pra que ele não tenha chance de se levantar. O que aconteceu aí foi que o indivíduo, tá ok? Não quis se render com facilidade, tá ok? Ele foi me dar um chute circular, eu defendi Tansal, tá ok? E acertei alguns golpes no mesmo, inclusive um chute baixo, tá ok? Ele na fuga se recupera muito rápido, tá ok? Como vocês vão observar aí. E percebe que eu sofri um escorregão, olha lá. Tudo isso, pessoal, é infração de segundo. Quando ele percebe que eu sofri o escorregão, ele vem com tudo pra cima de mim, achando que eu vou recuar. Mas aí eu solto alguns golpes, novamente pegando o rosto dele. Esse chute foi apenas pra afastar, não houve nada. Eu comecei a preparar minha armadilha pra ele, novamente ele entrou. Ele foi tentar tirar a perna, eu interceptei de lado, eu entrei, tá ok? Já bati na nuca dele, tá ok? Já vou me apoiar pra fazer o chute de rasteira ruim em guirque. E ele cai, tá ok? É claro que eu caí com o joelho por cima da barriga dele, tá ok? Ele já está fora de combate, pessoal. O joelho quando cai por cima da barriga do indivíduo dessa maneira, ele já está fora de combate. Eu poderia iniciar um torção de pescoço nele, da forma que ele caiu. Mas, ele é meu aluno e eu o poupei. Agora aí, por exemplo, ele está tentando de qualquer maneira me dar um leg. Já levou na cabeça. Qualquer espasmo que ele tente, ele vai receber um golpe na cabeça. Qualquer espasmo que ele tente, ele já tem que levar um golpe na cabeça. Então, pessoal, pra encerrar essa mini aula de hoje, tá ok? A pedido de vocês aí, que já fazia tempo que o Sifu não colocava vídeo nenhum. Não postava vídeo nenhum aqui na plataforma. Tá ok? Então, finalizando esse último vídeo, você observa que eu cruzei o braço dele. Eu fiz uma armadilha. Isso se chama armadilha, tá ok? É claro que na velocidade você não consegue observar isso. Mas, eu botei na câmera lenta, para que você pudesse observar. Super lenta. Mesmo com o braço já amarrado, ele tentou me pegar. Então, o que eu faço? Eu dou vários socos na cabeça dele. Tá ok? Mas, o indivíduo, ele é musculoso e forte. Então, ele quer me dar um leg. Olha que treinamento legal para o leg. Na entrada do leg, ele levou uma na cabeça. Tá ok? Então, fica aí a dica, tá? Hoje em dia é moda. O cara te dá o leg, né? Te dá um balão e tal. Você espera e entra junto com o movimento dele. Tá ok? Com um soco na parte de trás da cabeça. Que vai acontecer exatamente isso que houve com ele aí. Vai apagar. Enfim, pessoal. Para encerrar a aula de hoje, tá ok? Eu deixo para vocês aí, disponível agora, uma sequência de vídeos de falsos mestres. Para que vocês consigam aí, identificar o tipo de ideia, o tipo de imaginação que esses falsos mestres. Esses falsos faixas pretas aí, tem, tá ok? As suas perspectivas, as suas imaginações férteis. Que podem levar aí até a lesão ou um aleijamento de um aluno, tá ok? Que não estiver sendo instruído por um professor corretamente preparado aí para as funções aí de um professor de artes marciais, tá ok? Eu agradeço a companhia de vocês, tá ok? Em breve estaremos aí com novos vídeos, tá ok? Eu também aí estou planejando uma sequência de vídeos inclusivos, tá ok? Estou pedindo ajuda da minha irmã aí para conseguir fazer alguma coisa aí para os surdos, tá ok? Um treinamento para os surdos. E conto com vocês aí para as novas etapas que seguirão no nosso canal, tá ok? E conto com vocês os fantásticos mestres. Que vergonha! Desde os primórdios das artes marciais, a espada tem sido apresentada ou oferecida aos mestres que atingem o mais alto patamar de sua escola como um símbolo de honra, de tradição e de auto aperfeiçoamento. Uma espada, ela corrige a postura. Ela é utilizada por vários estilos para corrigir a movimentação de um artista marcial. Portanto, não é um fruto de brincadeira. Muito menos uma faca, tá ok? Um tantô, uma arma branca. Esse é o resultado que pode acontecer real com quem quer brincar com uma faca ou com uma espada. E isso é o que os fantásticos mestres te apresentam. Que vergonha! E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.